Já é de manhã, o sol já vai nascer Peguei meu telefone pra ligar pra você Na minha agenda tem seu celular Mas só tô coragem pra te ligar Tô apaixonado, coração selado Espero você aqui, do meu lado Seu coração gelado, só vivo e trancado Vem pôs meus braços e vou completar os meus passos Te amo mais de tudo, não me deixe aqui sozinho Eu preciso do teu beijo pra me dar o seu carinho Te amo mais de tudo, não me deixe aqui sozinho Não dá pra te esquecer Ainda amo você Meu coração pede pra te ver Sempre me forte, bate por você Não aguento mais, vou ter que falar Sua vontade já tenho que beijar Tô apaixonado Coração selado Tô apaixonado Não me deixe aqui sozinho Eu preciso do teu beijo pra me dar o seu carinho Te amo mais de tudo, não me deixe aqui sozinho Não dá pra te esquecer 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 Ainda amo você Te amo mais de tudo, não me deixe aqui sozinho Não dá pra te esquecer Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você Ainda amo você